Senhor, eu sei que me chamaste Fui batizado em teu nome Mas ainda há uma promessa para mim Senhor, te peço que cumpras tudo a palavra De encher-me com teu Espírito Santo Te peço, Deus, encha-me Com teu Espírito Santo Encha-me com teu amor Não só uma parte de mim Mas uma circuncisão em todo o meu ser Que chegue a escatura da plenitude de Cristo Te peço, Deus, encha-me Para viver esta vida cristã O velho homem deve morrer Para ter o Espírito a habitar Não quero reformação Mas a transfusão de teu Espírito Pois me disseste Que devo nascer de novo Te peço, Deus, encha-me Com teu Espírito Santo Encha-me com teu amor Não só uma parte de mim Mas uma circuncisão em todo o meu ser Que chegue a escatura da plenitude de Cristo Te peço, Deus, encha-me As provas estão mais difíceis E muitos estão desistindo Mostra-me, Senhor Preciso de tua força Se tu vives em mim Minha vitória será constante Pela fé Que o mundo vencerá Te peço, Deus, encha-me Com teu Espírito Santo Encha-me com teu amor Não só uma parte de mim Mas uma circuncisão Em todo o meu ser Em todo o meu ser Que chegue a escatura Na plenitude de Cristo Te peço, Deus, encha-me Com teu Espírito Santo Encha-me com teu amor Não só uma parte de mim Não só uma parte de mim Mas uma circuncisão Em todo o meu ser Que chegue a escatura A plenitude de Cristo Te peço, Deus, encha-me Encha-me, Senhor Te peço, encha-me Encha-me, encha-me Te peço, Deus Encha-me Encha-me, Senhor Encha-me, Senhor